Salve galera aqui do meu canal, hoje estamos aqui na cidade de Ivorá, mais exatamente na praça de Ivorá né, onde a gente vai fazer o show logo mais a noite e eu quero mostrar pra vocês aqui a montagem de palco, a praça como é, sem a galera né, mais tarde eu vou mostrar como é que tá com o povo vindo curtir, se liga aí Esse busão tá ali Tudo em clima de Natal E ali vai ser o palco de logo mais a noite Bota o retorno, a gente vai deixar, Dudu, vai pra volta Tchau 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 Logo mais a noite tem flor da serra aqui em Ivorá, na praça, ao vivo Clima de Natal hein Tchau